E após a cerimônia de velório, os corpos de Rainha Costa, de 19 anos, Nielsen Bruno Andrade, de 22, Vitor Ramalho Freitas, de 23 e de Edmilson Pires, de 21 anos, foram enterrados hoje, quase no fim da tarde. Foi no cemitério municipal do bairro Santa Rita. Amigos e parentes lotaram o cemitério para a última despedida dos rapazes que, infelizmente, morreram nesse acidente. Eles estavam a caminho do estado do Espírito Santo, na cidade de Marataízes, como a gente viu na reportagem do Roberto Tomás e Héctor Nascimento.